Boa noite, meu nome é Constância. Eu acabei de participar do curso que a Mayara me mostrou, como fazer consultoria. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito do curso, que eu fiquei bastante satisfeita com o resultado. Eu achei todo o material que eles forneceram, achei de grande valia, um material bem completo, principalmente para quem está começando agora. Acho que dá um norte para as pessoas. Acho que o ponto alto do curso foi a presença do coach, porque ele dá grandes noções de estratégia de venda, de marketing, de abordagem com o cliente. E também gostei muito desse feedback que eles fizeram questão de ter através do portal, onde a gente vai ter um contato com eles e com os outros participantes do curso, para que a gente tenha uma troca de experiências e das nossas evoluções. Enfim, gostei muito, indico e pretendo fazer outros cursos com eles dois.